Então pessoal, fiz alguns espetos E aqui Para armear as duas redes Um lugar legal que serve para sentar Ou até para cortar a carne E não sei se hoje eu vou fazer A mesinha Talvez faça, talvez não Se eu não fazer hoje, faça na próxima Aproveitar Essa árvore caída e fazer a mesinha Agora eu vou sentar aqui na rede Testar E aí pessoal, você que Não foi inscrito no canal Se estiver gostando do conteúdo Deixe seu like Se inscreva no canal Quem já é inscrito também Com certeza, deixe seu like Ajuda o nosso canal Beleza? O nosso local de acampamento é sempre a Caatinga A Caatinga seca Mas quando chover Fica tudo verde A minha esposa não quer aparecer Mas está ali na outra rede E aí Tchau. A gente veio acampar nesse mato aqui, o único problema conforme eu relatei no começo é que tem essas máquinas trabalhando aqui próximo e a gente não sabia, se soubesse a gente não viria hoje, viria outro dia, mas de qualquer forma tá muito bom, tá aqui no meio da natureza aqui, é bom demais sem internet, só curtindo, comendo uma comida boa, bom demais, ruim que ficou esse barulho no final do vídeo, no final não, no fundo. Tchau. 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 Opa, é uma linhajadeta. E aqui tá o banquinho. Vou forrar aqui pra ver mesmo. Certo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto